Noite Linda Me conquista Meu coração bate forte de amor sem fim Beijar tua boca é sorte que já mora em mim Nós dois colados na dança desta paixão Meu coração bate forte de amor sem fim Beijar tua boca é sorte que já mora em mim Nós dois colados na dança desta paixão Beijai, beijou, apertai, apertou, provocai e provocou Beijai, beijou, apertai, apertou, provocai e provocou Beijai, beijou, apertai, apertou, provocai e provocou Beijai, beijai, beijou, apertai e provocou E lé, 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 lé Noite linda Céu de lua Vem dançar Vem ser minha Noite quente Me enfeitiça Teu olhar Me conquista Meu coração bate forte de amor sem fim Beijar tua boca é sorte que já mora em mim Nós dois colados na dança desta paixão Meu coração bate forte, amor sem fim Beijar com a boca é sorte que já mora em mim Nossas colados na dança desta paixão Beijei, beijou, apertei, apertou Provoquei e provocou 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 Beijei, beijou, apertei, apertei, apertou Provoquei e provocou